Será que é meu destino? Será que é meu azar? Mas tenho de viver brigando Dessa vez eu vou brigar com ele Mesmo que por isso eu tenha que morrer Ele sabia que eu não queria Que ele saísse sem me dizer Dessa vez eu vou brigar com ele Mesmo que por isso eu tenha que morrer Não se deve confiar demais na vida Ainda mais tratando-se de amor E por gostar de fazer coisa proibida É que o mundo vive assim de sofredor Esgotei minha reserva de paciência Mas ele teima em me fazer sofrer Mas dessa vez eu vou brigar com ele Mesmo que por isso eu tenha que morrer Você parece uma brasa Toda vez que eu chego em casa Dá-se logo uma explosão Ciume de mim Não acredito Pois meu bem não é com grito Que se prende um coração Desculpe a minha pergunta Mas que tantas neiras juntas Te ensinaram a falar Teu professor bem podia Te ensinar que não devia Desse modo me tratar Se às vezes você chora Porque eu passo as noites fora Não venho em casa almoçar É que as mulheres da rua Tem a alma melhor que a tua Sabem melhor me agradar Se às vezes eu me demoro É diminuindo a hora Para contigo eu estar Se apagasse essa brasa Eu não sairia de casa Dia e noite a te adorar Se apagasse essa brasa Eu não sairia de casa Dia e noite a te adorar Quem nos vê brigar Quase nos matar Há de pensar que esse louco Não gosta de mim Sempre que passeamos Nunca regressamos Sem que se dê uma briga no início Ou no fim É que o ciúme Nosso grande amigo Ou está com ele Ou está comigo Eu já disse a ela Só não vamos mais brigar Quando o amigo ciúme Nos abandonar Deixa o sereno da noite Molhar seus cabelos Que eu quero enxugar a mão Vou buscar água na fonte Lavar os teus pés Perfumar e beijar a mão É assim que começam os romances Assim começamos nós dois Pouca gente repete estas frases Um ano depois Dez anos estás a meu lado Dez anos vivemos brigando Mas quando eu chego cansado Teus braços estão me esperando Esse é o exemplo que damos Aos jovens recém-namorados É melhor se brigar juntos Do que chorar separados Aos jovens recém-namorados Aos jovens recém-namorados Aos jovens recém-namorados Obrigado.